e vai galera como estão todos vocês beleza tranquilo então é isso aí vamos lá para mais uma game play e agora parei com esse caminhão aqui ó e espero mais uma vez que gostem né vou tentar é simular o máximo aqui beleza é isso aí ó é o casem ao tempo escutando racionais e me dizem aí ó então vamos lá esse que eu vou fazer em partes primeiramente a skin é do meu amigo ivo cardoso ok skin cabine o link eu vou deixar na descrição a carroceria é do meu amigo tinha amorim da skin mob brasil e as rodas da carreta também também não desculpa é do do brother que viu cardoso então vamos lá tentar fazer umas algumas que me place com esse caminhão então vamos lá eu estou em são josé do rio preto e eu vou entregar a carga para em santa cruz tá tá um trajeto mais curto e é isso aí e 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 aí Na verdade, na verdade, gente, eu tô vindo pra cá pra ver se eu acho o posto de combustível Está no outro quarteirão Vou entrar rapidinho aqui que não atrapalha o trânsito Gastei pouco, tô no modo econômico aqui Gastei pouco, tô no mundo Beleza! Bom, no princípio não vem ninguém Vamos lá Também não vem ninguém, então vamos embora Então é isso aí, galera! Vamos ver se eu pego um ângulo melhor aqui Do que no K100 É, ponto morto não vai sair do lugar, né? Vamos lá Depois, ainda hoje, se tudo der certo, vou fazer uma Com só o chassi da carreta Porque aqui vocês podem ver que ela está vazia Então vamos voltar pra pista, né? Melhor Melhor E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver mais um pouquinho? Vamos lá Se que é meuzinho ele até é bom, viu? Gostei dele O Kenworth K100 Eu acho que ele é até melhor que o Peterbilt Porque matéria principalmente por causa do espelho retrovisor Por mais que você coloque Ajustar a câmera o mais longe possível No Peterbilt você quase não consegue ver O seu retrovisor Já esse aqui não, esse aqui você vê um pouco Aliás, bastante O que você vê um pouco de ver Ajustar a câmera 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Vamos lá, então. Tá chegando. E aí E aí E aí Vamos aventurar no mato. E aí 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 Olha a ponte. Vamos lá. Estão os pescadores ali. Olha lá. Só no sossego. E eu aqui no ralo. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Está chegando. Oi, irmão. Boa noite. Beleza? Fazer uma entrega bacana. É isso aí. Com Deus aí. Atração. Simular, né, gente? Chegando na agro. Vamos lá. Vamos lá. Chegando, né? Aliás, chegamos. E é isso aí. É isso aí, galera. Quero agradecer mais uma vez por ter assistido aí. Tá? O link dessa skin, mais uma vez, eu vou deixar na descrição, viu? Meu brother aqui é o Cardoso. É isso aí. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus e até a próxima. Eu fui. Eu fui. Eu fui.